E aí seus lados, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lá da Hornet, rapaziada É o seguinte, mano, hoje eu e o Renato, mano, tem um vídeo secreto com os nossos carros de drift que eu vou mostrar com meus amigos, mano É um vídeo tão secreto que ninguém sabe, só quem tava em Barbários lá fazendo drift naquele dia viu e velho, foi uma coisa muito louca muito emocionante, não é verdade? Renato! Fala meu filho Eu acho que a gente nunca mais vai conseguir fazer uma coisa dessa na nossa vida, mano Não consegue sim, será? Mano, foi muito incrível Foi um acidente, né? Não, foi eu vou falar pros moleque que foi porque a gente tava treinando aqui Vou falar que a gente tava treinando a gente tava preparado pra fazer aquela manobra muito especial e quase batemos mas não, batemos Mano, eu vou tá eu, o Léo e o japonês aqui E aí Eu sou o Renato CJ6, o Léo Pô e o Arigato Arigato, né? Mano, ele tá no business de jogo, pelo amor de Deus Mano, agora é o seguinte eu vou mostrar pra rapaziada Gui, lembra que eu falei pra você que tinha um vídeo secreto? Hã? Um vídeo secreto 350z? Hã? Então, vou mostrar agora lá embaixo, vamo lá O Thiago tá lá, todo mundo Mano, vou mostrar Foi porque ele aí quis Não, mas peraí, peraí, peraí Eu vou mostrar Mas o cara que fez o serviço fui eu Não, mas... Você tá tipo se blangloriando Não, é porque... Você tá lá, velho Nós, nós, você Você não tem porra no meu fiz tudo, viado Eu fiz Ele tava meio que blangloriando Mano, você tem que entender Eu tava fazendo drift Mano, eu puxei a frente de mão pra estacionar O Renato não me copia e estacionava na minha frente, viado Ah, bateu É o seguinte, mano Não, não, vamo lá embaixo, eu vou mostrar o vídeo Mas espera só uma frase O Léo não aguenta a pressão de ter alguém fazendo drift atrás dele E essa é verdade Mas é que isso O Renato chega colando Vai pro campeonato pra você ver Você vai ver o Kroger É, viu? Viu, viu Mano, vocês vão ver o que o Renato e eu fez Eu fiz mais que o Renato, mas ele fala que foi ele É, Bix, eu vou lá mostrar, vou lá mostrar Rapaziadinha, quem tá aí? Mano, vocês vão... Nossa, galera Bom 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 Bom, nego Bom Ai, tô com saudade disso Hoje Hoje, ele vai lá hoje Reni, eu vi que você foi lá no quarto do rei e não apareceu Porque eu só... Só deu uma espiada Só deu uma espiada E aí? Ó, já falei pros moleque que tem um vídeo secreto Mano O vídeo secreto com o Xixi e o quê? Com o Xixi e o Xixi Eu fazendo drift com o Renato E aconteceu quase um acidente E vocês vão falar Nossa, no final Ideia Você foi bom? Não, eu fui ruim e o Renato foi muito bom Ideia Tipo, ó, eu vou explicar Eu tô na frente Gente, o meu carro, ele escapa da pista Vai pra grama Mentira Escapa a traseira Roda E pro Renato não bater em mim A gente faz uma manobra sensacional Mano A rapaziada não viu ainda Eu quero que vocês vejam Vai assim, ó Vai, clica aí Mano, depois vocês vão ver isso aí Coloca o editor bem no cantinho aqui, ó Olha isso Nossa, o finalzinho tá ruim, hein? Não, não, tô indo bem, o louco Para, Gui A rapaziada tá vendo, tá? Vamos ver isso aí Nossa, mano Ai, ai Eu pensei que era agora Nossa, eu achei que ia ser agora Fica vendo, fica vendo Nossa, vai ser aí na frente Saiu na grama Girou Foi pra bater Nossa Caralho Caralho De ideia, minha Caralho De ideia, de ideia De ideia, minha Gastou, gastou Gastou especial Não, minha Tá vendo, né? O louco, minha Vou até voltar aqui Volta, volta, volta Não, minha E aí, cara Apareceu uma foto de nudes aqui Sério Apareceu, viado Vai, vai, vai Ó, ó Mano Foi muito Mano, ó Olha aqui, rapaziada Olha isso, mano Não, foi muito perto Foi muito perto, mano É muito, viado Mano, tem mancada Não, eu que fiz tudo Tinha que eu crescer Não, mano Mano, tem mancada Foi muito impressionante Olha aqui, rapaziada A gente vem Ó, a gente vem Viado, o senhor foi muito top Não, esse é um Muito secreto Esse aqui, mano É muito secreto Aqui, meu carro Ele já, tipo Já ia rodar, tá ligado? Aí eu puxei o freio de mão Pra rodar Tipo, pra ele passar por cima Aqui, ó Nessa hora Eu pensei que ele ia passar por trás E eu ia encostar o carro Aí ele veio junto comigo Aí eu falei Não, ele não vai vir Aí eu puxei o freio de mão E parei o carro E ele fez a mesma coisa, ó Nossa, viado Foi mesmo o Bruno Barbie Mano, foi no... Mano, foi no... Mano, foi no... É, tá ligado, mano É um vice-secreto, não é isso aqui? É, o que é? É, o povo Saiu falando lá Que foi um erro, não sei o que Ao invés de falar Olha a manobra aqui Não, não, não Falou, não é, falou Não é, falou Não é, falou Tipo, mano Você viu a manobra que eu fiz? Esse cara Caralho Vocês estão treinando Eu falei Não, 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 não Mano, mas tá treinando Eu falo pro Renato Que eu quis fazer o coisa E ele veio atrás O Léo E ele falou que eu que rodei A ganhar na Mega Sena Ou fazer isso Você usou Agachinho de ganhar na Mega Sena Pra não bater, tá ligado? Não, não Foi muito certo, velho Na hora que ele parou o carro Tia, sem mancada Encostou Encostou Tipo, ficou um pedacinho Do... Do... Do para-choque dele Encostado no... No meu... Na frente do carro Lá, onde que é de ferro Tipo, eu já tinha tirado a frente Pra não estragar o front lip Se eu tiver de front lip ali Agora, eu tinha batido Tinha mesmo Eu tinha tirado o front lip Caraca, viado Vocês limitaram Não, foi nervoso A gente tava treinando pra andar junto Eu fiz isso, só que eu tentei estacionar do lado do muro Aí você bateu Aí eu bati Eu vi Se eu soubesse o que aconteceu com os carros de drift, eu não vou aí O que aconteceu? Nada, depois se desligar eu te conto Que não pode contar mesmo Tá bom Mano, esse rapaziada era o vídeo secreto Que eu queria contar pra vocês Foi lá em Barbários ainda A gente tava treinando o vídeo de drift Pra gente, tipo, gravar pra vocês juntos Bonito, tá ligado? Pra não ficar um vídeo de drift, eu e o Renato É, sem pé, sem cabeça Então a gente começou a treinar junto Pra poder... O que você tá fazendo aqui, meu Deus do céu? É, eu pressionou o vídeo É demência É demência Mano, a gente tava treinando junto Pra gente poder gravar um vídeo de drift bem bonito pra vocês Bem legal Ele na frente, eu atrás Depois o Renato na frente, eu atrás E depois ele atrás, eu na frente Então, mano A gente tava treinando Só que aí acabou o pneu Começou a espalhar demais Aí aconteceu isso Que foi, claro Propositalmente proposital Rapaziada, então pra finalizar Aqui também tá um outro vídeo secreto Que é eu e o Renato treinando É, sem gravar nada Só tava pela cama do celular mesmo É, pra gente gravar um vídeo junto Então, mano Olha aí Assiste aí, mano Porque ficou nervoso Deu um vídeo aqui, tá? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL